Estamos às vésperas das eleições municipais. E não é nesse ano que o debate, esse momento de apresentar propostas e debater, descambou para uma bacharia generalizada. Candidato padre. A arena política vai se tornando cada vez mais uma arena mesmo, onde as propostas quase não são discutidas e a violência é banalizada. Você não é homem. Vai? Não! E, lamentavelmente, falar de violência na política, para a gente, não é novidade. As Mina, o Internet Lab e o Núcleo Jornalismo monitoram a violência política de gênero nas eleições desde 2020. E em três pleitos, o que a gente percebeu é que, para ser atacada na política, basta ser mulher. Você está falando? Vocês só sabem vaiar mulher. O preconceito também está na vaia. Vocês só sabem vaiar mulher. Nesse ano, a gente analisou comentários nos debates para a prefeitura de 31 municípios em quatro regiões do Brasil. São 166 homens e só 67 mulheres no total entre os debates analisados. Mas as mulheres são minorias só na representatividade. Quando a gente fala de ofensas ou ataques, elas viram o maior alvo. E é aqui que a gente vê que qualquer coisa vai ser usada contra uma mulher na política. É como se nenhuma delas fosse digna nem de concorrer a um cargo no poder. E a explicação para isso é que ela é mulher. A idade, por exemplo, sempre vai ser vista como um problema. Ou ela vai ser chamada de velha ou de menina. E isso sempre é usado como uma forma de inferiorização. A aparência das candidatas também vira um alvo, seja para criticar ou para sexualizar. As ofensas mais comuns entre os comentários de toda análise deixam nítido que as mulheres na disputa política são menos respeitadas e menos levadas a sério. E elas precisam ter estômago. Se a candidata for uma mulher trans, então, as críticas se tornam ataques e ameaças, a maioria transfóbicos. Enquanto os candidatos são cobrados por sua atuação, as candidatas são atacadas simplesmente pelo que são, mulheres. A violência política de gênero contra as candidatas não é só parte da disputa eleitoral. Ela reforça preconceitos e violências estruturais. E, na prática, isso tem um duplo efeito. Fragiliza as mulheres perante a opinião pública e cultiva a hostilidade contra elas nos espaços de poder. Os dados apresentados nesse vídeo são resultado do monitoramento feito pelas mina, núcleo jornalismo e internet live. E você pode ver as análises completas nas reportagens publicadas no site da revista Asmina. Os links estão na descrição desse vídeo.